Olha gente, paramos aqui na avenida pra filmar essa loja Olha isso Olha essa máquina pré-histórica Olha isso, eu sou a louca do pré-histórico Olha essa bicicleta De que ano será isso? Meu Deus, tá jogada aí A torre As banderolinhas Que gracinha, olha aqui A gente vai filmar isso aqui um pouco Passamos na avenida Não vou então, não paramos Olha Sei lá o que tá escrito aí Um dinossauro Que lindo Um dinossauro Que susto Olha o índio Que lindo Gente, olha o tamanho dessa âncora Gigante Uau Olha isso Que coisa Olha esse negócio aqui De madeira Olha o negócio de barco Gente Ai, eu amo isso Olha o preço 15 mil Ou é 159,990 Não entendo o dinheiro americano Olha, eles compram isso aqui É árvore, hein? Raiz de árvore Coloca vidro em cima Ou resina Que bizarro Olha Olha essa Olha atrás Olha isso aqui Que maravilhosa Vou pegar de longe Assim, pra vocês verem De longe A outra Vamos ver o preço dessa Eu não sei Que preço é isso, gente Olha o banco Feito de um pedaço De árvore Gente Que coisa mais linda Desse mundo Que coisa mais linda O preço Arara do Brasil Ah, esse aqui Aqueles Não sei nem que país Que usa isso aí Da China Não sei Não é Não é Não sei Olha Olha essa daqui Olha essa peça Que peça linda É a raiz De uma árvore Olha essa Olha de trás Por isso vocês dão um zoom aí, gente Olha os banquinhos Olha essa daqui Na verdade Acho que a raiz É essa de trás Aqui E a frente De cima da árvore Seria essa, né Olha a raiz Ó Gente Ai, que coisa mais linda do mundo Olha Olha esse daqui Que coisa linda Mais daqui O que será Que trem será esse É um gancho O que será Não sei não Olha essa E eles trabalham nela Eles lixam, né Ó Deixa ela bonita Muito linda, gente O preço dessa daqui Tá pagado Olha esse daqui Ó o preço E o preço Dessa vizinha do lado Que é essa daqui Olha que linda As pessoas têm um zoom maravilhoso Olha lá dentro Olha lá dentro Que coisa linda Filma lá dentro um pouquinho Vem Olha que linda Vem Olha que linda Vem Obrigado.